Oi, oi gente! Sejam bem-vindas de volta aqui ao canal, a mais um vlog. Hoje vamos visitar uma amostra que é super interessante, que tá rolando aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas tem também em São Paulo, enfim. Mas eu vou aqui no Rio hoje, no Morar Mais Por Menos, que é um evento que une o custo-benefício à decoração. Então, além de visitar a amostra, que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, eu ainda vou assistir um workshop de Feng Shui, que é muito interessante, né? Se você já conhece um pouquinho sobre Feng Shui aí, você sabe o quão interessante é. E se você ainda não conhece, fica aqui nesse vídeo até o final, porque você vai conhecer um pouquinho sobre esse estilo de... Então é um estilo de vida, né? Uma forma de decorar seu apartamento, sua casa, com estratégias. Aprendendo, então, a colocar alguns itens que vão ajudar aí na energização da sua casa. E também aonde colocar os móveis, distribuição, enfim. É um trabalho super legal, que é a Elisabeth, da Casa Com Calma, que é o Instagram dela. Depois entrem aí, é arroba casa com calma, vocês vão ver um pouquinho do trabalho dela. Ela vai dar esse workshop lá, então. Eu já tô um pouquinho atrasada pra variar, então vambora, que a gente vai ver lá mesmo, lá em São Conrado, que é numa casa linda que tá acontecendo o evento. A gente vai ver um pouquinho, então, da amostra e desse workshop. Partiu! Tá chegando aqui agora no hotel. Olha que lindo que é aqui. A gente veio com essa van aqui, olha, porque é meio difícil o acesso. Chegamos aqui agora na porta da casa. A Beth já tá ali entrando, olha. E olha que lindo isso. E aqui na entrada já tem esse climinha aqui aconchegante com essa cachoeirinha aqui caindo. Agora a gente vai entrar pra casa em si. Olha que legal aqui também. Ai, gente, adoro essas coisas. Um dia eu vou ter isso na minha casa. Olha que lindo aqui a parte externa. Tô mostrando aqui primeiro porque daqui a pouquinho vai escurecer e eu não quero perder essa vista aqui maravilhosa pra vocês. Tem uma piscina aqui, olha. A gente vai mostrar pra vocês. Dá pra você ir pisando em cima. Até aqui, olha. E ali na frente tem um café. O pessoal tá ali tomando café. É do cafeína. Bem legal, né? Aqui. E aqui tá rolando uma musiquinha, um Jack Johnson. O pessoal ali embaixo surfando, que tem tudo a ver com a música que tá tocando. E aqui também tem umas casas. A gente tá aqui em São Conrado, né? Então ali, olha, tá o Hotel Nacional também. Dá pra ver daqui. É bem bonita a vista. Com bastante mar. Gente, eu encontrei aqui a Liz. Estudou comigo na faculdade. Mas a gente manteve o contato. Ela tem uma marca de moda praia chamada Isca. Depois vou deixar no Instagram. Que a Amanda, inclusive, já divulgou bastante pra gente. No meu vídeo que eu fiz lá em Angra, eu postei algumas peças da Isca. Se você não viu esse vídeo ainda, corre lá pra ver. Mas enfim, a gente tá aqui hoje. Ela tá até como consultora de moda agora, de estilo. Né, Liz, conta aí de novo. Você já contou pro pessoal. A gente vai me contar de novo. Então, gente. Eu também agora sou consultora de moda. De imagem, de estilo, né? Então, entra lá no perfil. Arroba estilo bailins. Que eu explico muito sobre coloração. Sobre moda. Sobre os elementos de design. Que inclusive os elementos de design, eles não valem só pra roupa, né? Eles valem muito pro ambiente. A gente vai ver tudo aqui também. Isso aí. Vambora, então. Conhecer o espaço. Tá maravilhoso. Olha, gente. Aqui é o escritório. Pode falar. Não, não. Não. Desculpa. Nada. A Natália tava me explicando aqui sobre esse ambiente. Olha que lindo. É um escritório. E esse escritório tem o conceito de biofilia. Que é o contato do homem com a natureza. Então, a gente pode ver aqui que tem bastante planta, né? Ali atrás tem também um espelho que traz essa conexão com a natureza pra quem tá sentado ali, né? No caso, quem tá trabalhando e tal. E aqui tem uma varandinha também desse outro lado. São três ambientes em um, né? Então, tem a varanda. Tem aqui a parte da... Como se fosse uma... Uma copa. Como é que eu chamo? Um bar. Que tem as bebidas. E aqui, então, a área de estar. Pra receber, né? Pra uma visita. Uma reunião. E ali a... A mesa. E aqui tem um trabalho super legal. De terrários da Mai. Depois eu vou botar aqui pra vocês o nome, o arroba. Mas é My Little Garden. Que faz tanto esse aqui, quanto esses aqui, né? Isso. E lá de fora também. Gente, tem muita coisa pra ver aqui. Vocês têm que vir. Porque eu não vou conseguir mostrar tudo nesse vídeo. Mas é muito lindo. Entramos agora aqui na Suite Master. E já tem essa entradinha aqui que eu adorei. Olha, com tapete. Esse banquinho. Aqui é... Como é que é o nome disso mesmo? É... Eu tenho lá em casa. Tem esses espelhos que eu amei também. Maravilhosos. E olha essa cama, gente. Com esse papel de parede. Coisa linda. Amei. Deixa eu ver os detalhes aqui. Tem uma poltrona. Bem bonito esse papel. Diferente. Parece até pintura. E aqui a gente entra no banheiro, né? Que também tem essa visão linda do mar de fora. Com essa banheira. Olha que legal. E aqui no teto tem espelho também. Gente. Muito interessante. Gostei muito. Essa porta tá linda também. Deve ser original, né? Essa porta. Parei agora pra pedir um cafezinho aqui antes da workshop. Então vou tomar um cappuccino. Eles têm um cardápio aqui com várias coisas. Tem chá, tem café. E tem umas comidinhas também. Doce, salgado. Tapioca. Sanduíche, massa. Bastante coisa. Pra quem não conhece, fiquem à vontade pra fazer perguntas também. A ideia é que seja uma conversa legal, rápida, assim. Pra que vocês entendam e fiquem livres também pra conversar. Vou começar falando um pouquinho sobre mim. Como que eu cheguei aí nessa jornada de Feng Shui, né? Como que isso veio parar na minha vida. Eu começo com uma frase de impacto que sempre tem nas minhas consultorias. Que é acreditar em energia e que nada por acaso. Essa importância ali pro lar, realmente, né? Coisas que a gente não olhava muito tempo na pandemia. Nesse tempo de isolamento fez a gente dar mais atenção pra casa. E aí aconteceram alguns encontros muito bacanas aqui. Algumas são numerólogas. Outras trabalham com astrologia. Todas as somas quando ele vira um número só. Essas são as letrinhas que precisam ter ali as portas. Cuidar dessa porta. É uma porta que ela não pode estar rungendo. Não pode estar emperrada. Ela tem que ter um acesso livre. É muito comum abrir porta e ter alguma coisinha atrás que não deixa a porta abrir 100%. Então isso já é uma barreira de energia. Não é legal. Todas as energias das músicas, dos sons também, né? O sino tibetano que estão nas tigelas que a gente bate. Ela emana alguns sons ali. Existem sinos tibetanos de cristal. E esses de cobre são os mais usados. Aromatizador de ambientes com cristal. O que eu usei aqui hoje tem uma turmarina negra dentro, né? Antes de chegar eu vou e fez. E eu vou e precisar dar o ambiente. Então isso é muito bacana de se ter em casa. O que eu entro num outro ponto. Tomar muito cuidado com o que se fala em casa, né? E às vezes quadrinho também com piadinhas sem graça, sabe? Ter sempre mantimentos, canelas, sei lá, manjericão, expostos assim. Porque isso atrai a fartura e dá até pra fazer banho às vezes, enfim. E a ideia é que não falte nunca a comida na nossa mesa, né? Então que Deus abençoe pra que nunca falte. O banheiro. O banheiro a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter também uma atenção especial pro banheiro. Porque o banheiro tá muito ligado à saúde e à prosperidade. E o banheiro tem rede de esgoto, tem ralos. Então realmente tomar cuidado pra prosperidade e pra saúde não tá indo embora pelos ralos, né? Então o que eu diria ali de dica geral ali pra um banheiro. Claro que ele vai estar posicionado em alguma área da casa, vai ter a cura específica dele. Mas num geral. Manter a tampa do vaso sanitário sempre abaixada. Ralo e portas fechados, né? Porque isso não dá essa evasão de saúde, né? De prosperidade. Então tomar de verdade cuidado com isso. Tá muito ligado à nossa calma, à nossa transmutação, né? O banheiro é um banheiro elevado, tá? Então eu não falo pra todo mundo comprar. Eu falo olha no YouTube, vê alguns estudos de organite e veja se pra você faz sentido. Eu amo. Ele tem esse mesmo conceito de tirar as energias negativas, mas púlpulas a mais. Ele energiza planta, energiza alimento, melhora o sono. Então existem vários experimentos no próprio YouTube mesmo de pessoas que nem sempre lê em formato de pirâmide, tá? Tem eles muito em bolachões. As piscinas dos ambientes são objetos que você não usa, pra que guardar o que não usa? Energia estagnada, né? A mágica da arrumação, né? A mestre aí do personal organizer, que é a Mary Cold, né? O livro dela virou best-seller. Esse aqui é um dos espaços que foram energizados, que é um banheiro com carinha de spa. Olha só que lindo que ficou. Com essa madeirinha aqui no meio. Os cristais ali energizando, bem essa vibe que a gente gosta de spa no chuveirão. E aqui essa parede linda com esse papel maravilhoso. Ali atrás tem um closetzinho, um mini closet. Com bastante planta também. E aqui a área íntima. Lindo aquele cesto, né? Eu amei esse espaço, foi um dos meus favoritos. E a noite aqui também é super bonito. Apesar de que eu recomendo vocês virem de dia, pra conseguirem ver com mais visibilidade, né? A vista, a casa, tudo de dia, mas interessante. Olha que máximo esse ambiente aqui. Com uma prancha servida de mesa de escritório. Com a areia do mar aqui embaixo. Uma iluminação aqui, falando Eu amei. Tem esses bambus separando os ambientes, que eu achei o máximo também. E a cama. Aqui temos um cantinho. Instagramável. Com as florzinhas, pra você tirar foto. Sentar dali, ó. Muito fofo também. E um monte de espelho. E aqui é o quarto do sol. Que tem uma vista linda ali pra praia, mas a gente já tá de noite, então não tá dando pra ver muito bem. Mas bem interessante também, olha só. Aqui tem um escritóriozinho. Imagina se trabalhar aqui com a vista pro mar. E, gente, esse aqui é um estúdio de 25 metros quadrados. Que tem aqui a parte do banheiro, da cama. Aqui tem uma área que divide, que é como se fosse a cozinhazinha, né? A sala. E esse ambiente é todo integrado. E tem a Alexa que ajuda aí, dá aquela forcinha pra automatizar as funções da casa e tudo mais. Então a gente tá aqui testando, né, Liz? A gente tá falando com a Alexa aqui pra abrir e fechar a cortina. Vamos ver se funciona pra abrir. Vai lá, Liz. Alexa, abri a cortina. Tcharam! Muito chique, né? Demais. E ainda tem um cantinho aqui que é o escritório, né? Com vista para o mar. Que é o mais importante dessa casa. É a vista. Aqui a gente tá num quarto que é mais masculino, assim. Mas é super diferente, olha. Tem muitas linhas curvas ali. Até aquela parede ali é curva. Tem o teto com a madeira, tipo piso, né? E tem um barzinho ali. É meio estúdiozinho também isso aqui, né? Não tem banheiro, né? Tem a banheira aqui. E onde é que a pessoa... Ah, tem ali, tem o vaso. E aqui, ó. Aqui fica o chuveirão. Com essas pedrinhas. A parede meio grafite, preta. Com as pedrinhas no chão também. A gente tá discutindo aqui sobre como é acordar e pisar nessas pedras. Mas eu acho que, assim, pra um apartamento, pra um cara que mora sozinho, eu acho bem interessante. Não é muito feminino, é mais masculino. Esse aqui é o espaço. É o quarto da moça. Olha que legal. É pensado pra uma menina que veio estudar, né? Do campo. Pra cidade. E daí ela traz alguns conceitos aqui do campo. Tipo, esses chapéus, as plantas. E aí, enfim, decora aqui esse espaço. Que ficou uma graça, né? Adoro essas cores. Tem o cobogó aqui. Uma poltroninha. E aqui o ambiente, né? É meio que multiuso. É tanto pra se arrumar, quanto pra estudar, trabalhar, né? Meio penteadeira e meio escritório. E a gente adorou também esse armário, com essa palinha fake aqui. Inclusive, do lado de dentro, também tem esse revestimento, assim. Ficou bem legal, né? E aqui embaixo tem a casinha do pet. O cachorro. Olha que fofo. Essa iluminação aqui, na verdade, a luminária, né? Ela é feita. E se você colocar aqui o QR Code, eles ensinam a fazer com barbante, palitinho. Olha que lindo que fica o efeito. Agora a gente entrou aqui no quarto do hóspede. Com os móveis também da própria arquiteta que decorou aqui. E tem essa cama que vira cama de casal. Quando você puxa, pode ser uma cama bicama. E também dá pra levantar e fazer uma cama de casal. Enfim, super criativo. Aqui tem a mesinha pra trabalhar. Olha que legal. E ao mesmo tempo que tem o verde e tal, também tem o azul. E também tem uma pegada meio rústica e meio navy, olha. Com as toalhas, o chapéu, a blusa de linho, que é super navy também. Ali atrás tem os remos. Eu acho muito bonita essa vibe, esse tipo de decoração. E olha que legal esse vaso aqui. Um tipo um cachepô, né? É um cachepô. Que é feito com... Aqui é aquele pregador, né? De roupa descolado um do outro. Tem as cordas. E aqui, na base, é cabide cortado, né? Ficou muito interessante. Cortado ao meio, né? Colocou dois de uma. Olha, gente, passa de correr. Muito bonito. E essa aqui é aquela ficus lirata, né? Essa planta, é linda. E tem esse espaço aqui também, que lembra uma sala, uma casa de serra, né? Uma coisa bem confortável, aconchegante. Adorei essa luminária de pé. Bastante planta também. Bem legal. Bem rústico e chique. E agora a gente tá entrando aqui no último espaço, que é um quarto também. Da Miss, que eles chamam. Um quarto da Miss. Então, tem muita referência de moda. Olha, aqui tem uma penteadeira. Tem esse banquinho aqui. A parte da cama. Uma arte na parede. E o mais interessante desse quarto, são esses cabos de PVC, que fazem como se fosse a arara, né? Pra guardar as roupas e tal. Então, tá bem criativo. Bem legal. Gostei muito. Aqui tem um espelho pra selfie. E aqui tem um banheirinho também. Que é um banheiro mais modesto, mas ao mesmo tempo super cool, gracioso. Eles trabalham muito com essa madeirinha assim, canelada. E olha, tem umas plantinhas, umas florzinhas aqui na pia, pra dar um charminho. E, gente, vocês já ouviram falar em coquedama? É essa técnica aqui de planta com esse suporte embaixo, né? Que é tipo um coquinho. Aqui já vem tudo aqui que a planta precisa pra crescer. Achei bem interessante essa técnica, ele tá explicando aqui pra gente. Olha, só precisa molhar colocando num balde. Bem interessante. Olha ali, ali tem uma costela de adão. Aqui tem outras menorzinhas. E essa é uma técnica japonesa. Tô pensando aqui em comprar alguns com tempero pra deixar na cozinha. Acho que tá super legal com manjericão, que mais pode ser alecrim, tomilho, sei lá. A gente vê depois. Tem de fruta também. Bem legal. Tchau.